Depois no último dia temos descoberto, estávamos doentes, investi aqui a etapa na alta doença, a vantagem já só é 1 minuto e 15, se ainda tivermos doentes já fomos, acabou para nós, três categorias especiais, esta provavelmente é a etapa rainha, por isso se não tivermos bem hoje, acabou para nós, ou se não tivermos bem vou tentar ir para a fuga, mas também não me parece que vai salvar. Ainda está doendo, então vai ter que ir para a fuga, está mais cansado que o Cusso até, e depois o Roglic e o Wingard com setas para baixo também, isto é tudo contra nós, eu vejo, eu vi logo, acho que a fuga deve estar para ir com ele e já vai dar, eu quero é que faça o Cusso e o Bandute, não vou meter o Wingard nem o Roglic porque eles são os dois bem na geral, por isso não iam poder ir, pá eles não estão a deixar ganhar tempo, não sei se dá, só 30 segundos e está a diminuir, ah já pararam, agora vamos lá ver quanto tempo é que conseguimos aguentar na fuga com ele, não vai ser fácil, tem, ah os sprinteres foram todos para a fuga, não sei se é por causa da verde ou se é para também não chegarem fora de tempo, mas eles estão no teu ritmo Alisson, eles estão a trabalhar e olham-lhe energias dos meus ciclistas, lá na frente, tem a Gela já a seguir, Kristoff já ficou bem jogado, e aí estamos com quase 5 minutos, isto é que é bom, se eles não trabalharem aqui é perfeito, mesmo quando dias maus ganhamos tempo, eu sei que estou a falar cedo demais, 4 minutos não é nada, ainda preciso um pouco agachar, e o sonho da vermelha com o Wingard também já acabou, se não consegue ir para esta fuga, não vai dar, vamos só ver se algum destes tem bons pontos, o Vanarte deve ter alguns, Vanarte, ah, tem 15, se ganha alguma fica logo perto, será que nenhum doente ele vai conseguir? Vamos lá tentar, ainda nem temos a explosividade toda, não sei se dá, agora, mas temos curva, tentar aqui o molema, e o camisolo da montanha também está cá, não sei o que é que é, mas chique está, tentar surpreender um bocado, tenho gel, vamos, ah, foi que não perderam espaço, bora, 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 só somos 3, estou com 3, ganho ao sprint mesmo, sem tudo acho, bora, 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 vai dar já, bem jogado, não tenho hipóteses, tenho que o Vanarte do End, bem, dos sprinters só o Saganek conseguiu ficar, e o Vanarte voltou os vistos já na camisolo da montanha, também já ficou para trás, já não está com o doping, resta teoricamente cangamos fácil, mas nem vou, não vale a pena, vou guardar a energia, agora é o Vanarte a ficar para trás na descida, bem jogado, não vamos ganhar este sprint intermédio porque o jogo fez com que ficasse muito para trás, como sempre, agora é a energia que o Benato está a gastar, agora não vai trabalhar, ok, tenho que trabalhar senão eu fui a ganhar o Eda Tempo, perdo o Eda Tempo, e lá atrás o ritmo está alto, vamos a perder o Eda Tempo na mesa, a nossa energia não está nada boa, aqui, o ritmo lá atrás está alto, mas já não está tanto, era a agropama que estava a trabalhar, se calhar já não estão, mas mesmo assim, agora é o Pipugana, agora está a descer rápido de novo, Benato já está a dar as últimas aqui, se aguentássemos esta subida já era bom, mesmo assim não aguentamos com o Vanarte aqui, isto está muito duro, eu não vou dar o gelo nesta, vou tentar ir a controlar, olha a energia do cu se comparada com a nossa, estamos mesmo mal, é que a descida também nem é assim tão boa, tem bons intervalos, lá no meio, mas nesses intervalos tipo quando começa a subir a meio da descida eles não estão a ir a trabalhar, estão a parar um bocado, mas é que o problema é que já nem, já estamos quase a um minuto da frente e já só estamos com um minuto de avanço, para o grupo dos favoritos, agora é tentar fazer a descida da nossa vida, estamos mesmo quase a ser apanhados pelo peletão já, vou meter o coçar até cá, para depois eu atacar na, para depois eu apanhar na descida, até cá não vou meter a 100, aí a 30 segundos vamos ver apanhados nesta descida, não vamos, mas vamos ficar perto, temos sempre que ganhar muitos tempo na descida, pá se não fosse estes dias de vento era mais fácil isto, pá eu até estive a fazer bem a descida, mas isto não tinha cruéis suficientes, só estou com 30 segundos de avanço, vou continuar aqui com o ritmo alto de coço, que é porque eles no plano não são tão bons como o Vanarte, mas a nossa energia está péssima, hoje a amarela não dá para segurar, o coço já está a dar as últimas, vamos entrar na descida, mas já não vamos ter a ajuda dele, pá não sei, acho que vou esperar pelo peletão se calhar, já começou o alto do EZ, nós ainda estamos isolados, mas é com 5 segundos só, e já fomos apanhados, Vingarde vai proteger-me e o Roglic continua pela geral, Vingarde está com a seta toda para baixo, não vale a pena, e o ritmo vai alto aqui, já deu para ver, não há muito que eu possa fazer sem ser limita a pernas aqui, isto hoje vai ser difícil, estamos aqui aos 60 com o Vingarde, a nossa energia também vai acabar, já vamos com 4 minutos lá para a frente, e o Pogacar já está sozinho com o Roglic, ele está com a seta para cima, o Roglic já está todo morto, tem setas para baixo, sim todos, doentes, a Názar, Vingarde tinha mesmo com a seta para baixo, conseguia fazer muito melhor, mais 6 minutos para nos levar, vamos ficar a 5 do Pogacar, acho que este desafio já está quase acabado, isto tenta ganhar com o Vingarde, não queria ser pessimista, mas parece-me, vamos perder 7 minutos, Fogo, também como é que ele fica doente, a meio do motor, não podes ficar, oh Vingarde, tudo setas para cima, nós setas para baixo, tinha que ser, o problema é se continuamos, agora o símbolo fica vermelho, cada vez estamos mais doentes, já somos 4 da geral, estivemos doentes, também não dá para ganhar, é só sprint, isso é óbvio, e cada vez pior, a banhada de fogo, isto é impossível, eu nem sei o que é que irei de fazer, vou tentar ir para a fuga, pá, este fogo é capaz de chegar, é uma etapa de sprinters, mas com estas montanhas, os sprinters também não querem o ritmo muito alto, agora é tentar ganhar tempo em todo lado, já sabemos que eles nos vão deixar ir para a fuga, e os sprinters vêm comigo, isso ainda é melhor, nunca mais me lembrei que o Laporte é que era para a verde, tem, já não deve dar para nenhum deles, e a fuga vai estar grande, vai chegar quase de certeza, mínimo 25 ciclistas, 28 ciclistas, chega de certeza, nem há hipóteses, já agora vou tentar ir buscar uns pontinhos para a montanha do Vanard, se não deve para a geral pode dar para a montanha mesmo doente, eu devido é que ele com esta explosividade ganhe aqui alguém, Philips ainda é tentar fazer a ponta agora, não, ele já está é tudo quebrado, deve tentar fechar o espaço, já somos menos um, bora, fazer isto por dentro, eles vão sair agora, e eu vou-se andar ganhando, vai, não vou conseguir, cala avião então, ai o que é que ele está a fazer, pá vamos, puxa, puxa, vamos, 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 não vai dar fel, então é normal que não dê, ai eu tus fel bloqueou-me todo, mas não dá, esqueçam, e se aqui estivermos a trabalhar bem até dá para ganhar algum tempo hoje, se estiverem a passar todos pela frente, só ciclistas bons no plano praticamente, já sei que como não consigo utilizar a explosividade toda tenho que se enfrentar mais cedo, vou ver se eles chegam, vou tentar surpreender, vieram, e ao Jacobson logo, vou tentar se enfrentar com um quilômetro para o final, não sei se é cedo demais ou se não, sei lá, frango de bom amor, tu nem estás na luta por isto, ei, pô, assim até parece que eles são os sprinters, não dá mesmo, fogo, anda azar, e eu para ganhar os sprinters só se surpreender, e o Van Oidong vai ficar bem antes do gel, anda azar, pô, isto está, está tudo a correr mal, Van Oidong dava um jeitasse, para o plano, é que a foga não está assim quanto tanto tempo, como eu queria, e essa etapa é boa da longa, ainda faltam 80 quilômetros, quer dizer, mas os sprinters nem devem chegar, eu acho que ganho na mesma com o Van Oidong, que acabou tipo falso plano a seguir, ainda vem esta segunda categoria que até é dura, vou meter Ritmo, acho que mesmo doente o Van Oidong deve ser melhor que os outros, não é preciso, eu meter aqueles para o meter por mim, ai, está a ficar para trás o Van Oidong, tal avião está a continuar a seguir, pô, deve estar num dia bom ele, bora Van Oidong, tenho de isolar o Laporte para esperar, ninguém trabalha aqui e for ganhar uns ali espaço à frente, vou meter o Laporte só para fechar esse espacinho, nem conseguimos recuperar tudo na descida, ficámos tipo a meio, e agora começa a subir, não sei se vai dar para voltarmos pela etapa, isto está mesmo difícil, ficámos aqui para trás com o Gashki, se ele está a trabalhar, já vamos a 34 segundos da frente, mas o grupo dos sprinters está mesmo aqui, nunca mais fechamos o espaço, isto está difícil, o Laporte já está mesmo a dar a última, vou puxar agora, depois ainda temos ali uma subidinha, ainda tenho um gel, era bom ir com isto daqui da frente, pelo menos, mas eu não sei se eles ainda chegam, que eles não estão a trabalhar, fazer a ponte, ah, mas eles estão a trabalhar aqui, é com o ritmo baixo, mas eles depois apanham, de certeza, é Total Energy, até o Kristoff ainda está aqui, como é que isto é possível, e não tivemos a ser protegido, ele também deve ter estado, calma, só estamos a 18 segundos, o problema é que isto ainda vai subir, ah, mas o Gashki vai atacar era a Covid e estava a trabalhar, mas a Total Energy ainda tem aqui um com o Sagan, não vou fazer nada, ah, estamos a ser pegados pelo pelotão já, já estão ali atrás, fogo, não tenho energia para mais, não podia fazer mais nada, demos tudo, vamos tentar lutar pela etapa com o Roglic, vamos ver se o Vanarte aguenta devido um bocado, mas, vamos tentar tudo, e o Sagan ainda vai sprintar aqui, deve ser porque ainda há pontos, ganhou o Fellini, não ganhou o Gashki, me parece que ele já devia estar muito morto, pá, isto também não vai acontecer nada aqui, ai, ai, o Vanarte, o Vanarte acabou, e o Vanarte vai perder uns segundinhos, ou não? Ah, não, não perdo, bem ligado, pá, o que acontece é sobreviver, nestes dias, nestas semanas, quero dizer, estamos a sobreviver, temos 6 minutos para recuperar, mas, não é impossível, eu acredito, pá, geralmente manteve-se no mesmo, continua a acreditar, é quase impossível, mas é a 13ª etapa, se começarmos a ter dias bons, devido, o que cada vez fica pior, amanhã também deve ser para perder tempo, só se acima de ir para a fuga, mas na 3ª semana dá para recuperar, se vejamos bons dias, olhem esta etapa acontecida perigosa, temos 40km contra a relógio, eu acredito, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!